Após quase 11 horas, Gilberto desistiu da prova valendo a final do Big 21, dando a vitória a Fiuk. Agora Camila de Lucas, Gilberto e Juliette enfrentam o último paredão do reality. Muitos internautas criticaram Fiuk por dizer que precisaria muito do dinheiro do prêmio. E o acusaram de fazer jogo sujo e desmotivar o participante Gilberto durante a prova. Dizendo que aguentaria muito mais tempo. Gil confessou a Fiuk que estava muito enjoado e que não suportaria mais. E pediu para sair. Agora disputa o último paredão ao lado de Camila e Juliette. Quem você acha que deve sair? Comente! E aí E aí E aí O que é isso?